Papo vai, papo vem ao kart.net. Renato Russo disputa a Copa Vicar este ano e o kart não vem mais aí, não disputa, como é que tá? Acabei de montar uma equipe junto com o Sérgio Jimenez, estamos com o Vitor Guerina, a Shifter, e a intenção é ficar com a equipe, correr mesmo, só se for o Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. Shifter já tô enrolando aí já faz uns seis meses pra mim correr, mas não tá dando tempo, por conta da estoque. Já que você falou aí, conta com essa equipe aí, você, Sérgio Jimenez, como que é essa equipe aí? Pô, equipe que tem doze títulos, né? Nem começou já tem doze títulos, seis deles, seis mil, mas a intenção é criar pilotos pro futuro, começando com o Vitor, a gente tá vendo se pega mais cadete, junho menor, e fazer uma cria aí pro futuro que o Brasil tá precisando. Ok, Renato Russo para o wowkart.net.